eu tô me filmando porque isso aqui é uma coisa muito rara assim né de faz dez anos que eu tô querendo fazer chegou a hora né cara tu é de onde? Porto Alegre? tudo em casa então Oi João parabéns pelo campeonato o segundo lugar ele está vendo que o jogador passou uma hora e o ponto lá torcendo o ponto foi o picho você é 120 mil você acha que o jogador deve? deve! hahaha ae é amo o tiro amo o tiro vai sair ingredir ainda ele está chamando vai sem a sete e vinte deve sair hahaha sem a sete e vinte caixa você ganha hahaha Tem certeza que tem esse peso, Branco? Tem. Mariguinha, hein? Não, não, 72, tranquilo. Mariguinha, ele não tá me suspeitando, não é verdade? É a sua esposa que tá ali? Amiga, você pode então, né? Isso.